Música Muito bem, começando mais um programa Arena do Esporte aqui pela Nova TV. Aqui comigo sempre ele, o cara que pulou o carnaval, nosso comentarista número 1, Cláudio Amigão. Tudo bem, meu amigo? Olá, Magno, tudo bem? Pulei o carnaval, nem tanto, mas fui ver os desfiles, como pessoa da imprensa, fui ver como que estava ali o movimento de turistas na cidade, realmente estava bem interessante. Um carnaval que foi bem dinâmico, bem alegre e pontuar um detalhe aí. As escolas de samba, as escolas de samba deram realmente um show. Também os blocos deram um show na avenida, mas pontuando aí particularmente o campeonato aí da Vilagem no samba, que muitos contestam, mas a verdade é que ela veio muito bem na avenida, principalmente organizada. É polêmica, né? Polêmica porque acham que a Vilagem tem realmente um aporte financeiro grande, que realmente traz muitas coisas de fora, mas a verdade é que a escola também sabe sair organizada, tem muito potencial e fez um desfile muito coerente e competente na avenida. Sendo que as outras também vieram num nível muito alto, mas não no nível da Vilagem, que foi, se consagrou assim, a campeã de forma... Não teve dúvidas, né? Foi um campeonato assim que não teve dúvidas, a Vilagem realmente foi soberana na avenida. Beleza, o pessoal percebeu que o nosso convidado hoje é o técnico Gaúcho. Gaúcho, será que ele é tão polêmico assim na cidade de Nova Friburgo? Eu acho que não. Tudo bem, Gaúcho? Bom, Magno, bom cálcio. Tudo bem mais uma vez aí. Polêmica eu não sei, né? Mas eu tô bem visto. E o carnaval? Foi polêmico? Então, o Cláudio tava falando do carnaval. Já já vamos falar das notícias do esporte, gente. Calma aí. Mas o Gaúcho sabe que gosta do esporte, gosta do futebol e também de carnaval, né? Tem uma foto que deu polêmica aí esses dias aí no programa. E você, Gaúcho? Tava prestando atenção no Cláudio ali falando de carnaval. Você pulou o carnaval, Gaúcho? Não, não. Eu ia participar de um concurso, mas roubaram a minha fantasia. O concurso era na terça? Polêmica, hein? Polêmica. O concurso era na terça? E roubaram a sua fantasia? O concurso era na porta do prédio lá. Sério? Ah, isso aí. O que aconteceu, Fábio? Conta essa história melhor pra gente. Aí você não participou? Não, eu não participei, né? Não participou do concurso. É um concurso e off. É um concurso bonito, bom, bem alegre. É sacanagem, né? Esse não é off, não. Esse é bem explícito, né? E você, Cláudio? Participou do concurso ou perdeu também a fantasia? Rapaz, eu não perdi a fantasia, não. Porque sabendo que você ia, seu nome tava lá. Eu sempre gosto de ver tudo pra depois comentar aqui. É bom ficar lá assistindo, porque foi realmente um carnaval de alegria, muitos turistas. Então, eu vejo tudo. Que pena o Gaúcho perdeu a sua fantasia, né? É, eu gostaria de ver em ação, mas... Mas foi bom, foi bom que eu fui apreciar o bom carnaval de Friburgo, tá? Realmente, essa escola deram um show. Eu gostei. Eu digo assim, que o turista que vem a Nova Friburgo e vê um carnaval daquele nível, fica realmente encantado. Porque foi, eu acho que, dos últimos anos, o carnaval de melhor nível dos últimos anos, realmente. Todas as escolas na grande... Tá crescendo muito a cada ano. Eu não sei se a Avenida Alberto Brano vai segurar por muito tempo a extensão de estudos de carvalho agólicos, de fantasia, de pessoas procurando pra sair nas escolas, tá? Seria bom a época, a prefeitura começar a pensar em outro local pra votar. Tá bom. O Gaúcho perdeu sua fantasia, mas deixa pra ano que vem, pra ele poder disputar esse concurso. Vamos falar agora de futebol, de seleção brasileira. Que desagradável, Claudio Amigão, que fase vive a seleção brasileira e ficou fora dos Jogos Olímpicos? Pois é, esse é um assunto que não pode passar batido, né? Não pode passar batido, né? A gente tem que comentar, tem que discutir, porque se não discutir agora... É preocupante. Se não ver o que está errado agora, nós sofremos, nós temos o perigo de ver a seleção principal ficar um dia, o que é inimaginável, ficar um dia fora da Copa do Mundo. Pode acontecer. Mas está acontecendo com a seleção aí, Olímpica? Então, seleção Olímpica, depois de ser bicampeão, vamos dizer aqui, é bom salientar que o Brasil hoje é o atual bicampeão Olímpico. Então, o que torna isso mais grave ainda? O atual bicampeão Olímpico não consegue passar pelas eliminatórias sul-americanas. E por que isso acontece, na sua opinião, Gaúcho, e a sua, Magno? Eu, na minha opinião, eu acho que, politicamente, está desorganizado, inclusive, lá a CBF. A CBF passa pela CBF. E a CBF, que comanda o futebol brasileiro, está desorganizada. Nós tivemos Ricardo Teixeira, que teve problema com a justiça. Nós tivemos Rogério Caboclo, que teve problema com a justiça. E esse último presidente, Edinaldo Rodrigues, que é o atual presidente, e que se você observar direitinho ali ele falando, coordenando, você vai observar que ele não tem a mínima condição de ser presidente de uma confederação tão importante como a Confederação Brasileira, que é, para muitos, a principal confederação mais importante, mais vista no mundo. Porque ela comanda o futebol mais histórico, mais vitorioso de toda a história. E o Edinaldo Rodrigues, esse último presidente, também foi destituído do cargo no ano passado. Mas, numa decisão de Gilmar Mendes, do STF, recolocou no cargo. Então, eu acho que essa crise é uma parte da crise. É uma parte da crise. Porque se você não tem aqui em cima, onde comanda o futebol tranquilidade, aqui embaixo vira uma bagunça. Mas tem outras coisas também que eu vou deixar o Gaúcho falar. É mais tecnicamente, né, Gaúcho? Eu concordo com ele, né? Eu acho que a diretoria, a presidência, já vem de vexame em vexame, né, mano? Pô, é inadmissível, cara. A nossa seleção fica fora. Uma pré-olímpica fica fora, não se classificar. Com os jogadores que tem, com a postura dos jogadores que tem, os craques de bola que tem. Nós temos, ainda mais na América Latina, irmão. Fala sério. Fala sério. Não classificar contra a Argentina, Venezuela, enfim. Impossível, cara. Eu não acredito. Até agora eu não acredito que ela não passou. Mas se você fizer uma análise fria mesmo, mas bem fria, você vê que foi uma campanha pífia. Mas tão pífia. Perder para a Colômbia. Até para a Venezuela, numa outra fase, perdeu. Depois ganhou da Venezuela no sufoco de 2x1. E para a Argentina, né, teve ali alguns erros do Ramon. Ramon, que pode ser uma boa pessoa, foi um bom jogador, mas como técnico... Técnico, fraquíssimo. Não, Ramon... Não serve para ser técnico da seleção? Não serve, não serve. Infelizmente não serve. Foi um grande jogador. Na década de 97, 98, ganhou para o Vasco. Exatamente. O Pedrinho, o Ninho, Romário, o Edmundo, se eu não me engano. Tem que ter uma certa bagagem no Gaúz para comandar uma seleção brasileira? Não acredito. Se não todo jogador que tivesse bagagem seria um bom técnico. Não acredito nisso, não. Exatamente. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Dependendo. Nós temos jogadores bons. Nós temos aí o Rogério Senna, um grande jogador. Não consegue muito êxito como treinador. Entendeu? Temos o Renato Gaúcho, que só se dá bem no Grêmio. Outro time não se dá bem. Só no Grêmio. No Grêmio, ele foi a glória do Grêmio lá, Libertadores, Copa do Brasil. Então, assim, isso aí é uma questão de, hoje em dia, para o cara ser um técnico, ele tem que gostar, ele tem que querer, ele tem que estudar, ele tem que estar no meio. Exatamente. Você falou tudo. Estudar. Mas você achou que o Brasil, essa seleção brasileira do Ramon, ela não sofreu com cortes, falta de liberação de jogadores, essas coisas assim? É, os principais jogadores estavam ali, não é? Porque o Ender é um garoto que já está contratado, já vai para a Europa, tem feito bons jogos, já joga no time principal do Palmeiras, então, outros jogadores. Agora, isso tem também ocorrido em outras vezes com a seleção brasileira, de você ter o melhor, você ter vários jogadores, eles não serem liberados para alguns campeonatos. No Sub-20 aconteceu isso. Nós, essa vergonha já não vem há pouco tempo. Eu acho que a Venezuela também, acho que foi a Venezuela, ela estava com uns 10 jogadores que não foram liberados. Então, não justifica, teve outras seleções também que não foram liberadas. Nosso futebol é melhor que o Brasil, é o país, é querer justificar. Não justifica, não justifica, cara, não justifica. O brasileiro tem essa mania mesmo, né, de justificar, né, quando perde, né? Eu estou falando da nossa parte, mas estou falando assim da seleção brasileira, mas o que o Gaúcho está falando também é verdade, porque nós não podemos assim, vir com essa desculpa. Os outros tiveram o mesmo problema. E o Brasil continua nesse Lenga-Lenga Sub-20, foi desclassificado. Sub-20, que é super campeão também, foi desclassificado para o Israel. Desde 2004 não acontecia isso, né? É, isso é uma vergonha. E é uma categoria de base, Brasil e Argentina, elas dominam. Elas que têm mais títulos. E dessa vez, eu acho isso mais grave. Talvez isso esteja acontecendo no momento que possa acontecer. É melhor pensar assim. Então, fazendo esse link aí, né? Assim, a seleção brasileira não consegue montar um bom time, apesar que tem jogadores de nome na lista, né? Você pega no papel. Ou será? É uma seleção para ser campeão de tudo. E será que está acontecendo no futebol brasileiro de fato? Ou, Cláudio, nos clubes? Posso dar uma opinião? Sim, fora do clube, eu vou falar agora também da imprensa. Que nós somos culpados também. A imprensa, em nível geral, eu vejo todos os programas e vejo, assim, muita alucinação. Você colocando um jogador que não é craque como craque. Pelé já dizia, antes de morrer, antes de falecer, ele disse, qualquer um agora passa um pezinho em cima da bola e o pessoal pensa que é craque. Fala que é craque, a imprensa fala que é craque. Eu não, chutava com as duas pernas, cabeceava bem, batia falta, batia pênalti, corria 100 metros em 11 segundos em 1970. E hoje, basta o rapazinho passar um pé em cima da bola e vocês chamam de craque. Então, eu acho, sim, que a imprensa também tem um pouco de culpa de denominar jogadores que são medianos como craques. E aí, nós estamos com uma outra... Agora, se fosse um país gaúcho que a gente nunca tivesse craque, nunca tivesse tido craques, para se basear no que é craque, tudo bem, né? Nós não teríamos um parâmetro, mas no Brasil nós temos parâmetro do que é craque, do que é jogador mediano. E a imprensa, sim, tem errado, sim, nomear jogadores medianos ou medíocres como craques. Tá, mas temos ainda os melhores jogadores? Se não temos os melhores jogadores, não temos craques fora de série. Não, isso não temos. Nós temos o Neymar, nós temos o Vinícius Júnior, que não chega a ser o Neymar, mas temos jogadores bons. E por que a referência é sempre o Neymar? Porque é o único fora de série, é o último fora de série que tem no futebol brasileiro. Que todo mundo, inclusive, culpa o Neymar, mas ele jogou bem a Copa do Mundo. O gol que ele fez ali poderia ter sido um gol de final de Copa, mas ele não é culpado por um sistema defensivo. Existem outros dez jogadores, correto, que também tem que fazer a sua parte. Então, assim, existe uma má vontade com ele, ele é um pouco infantil, mas é um jogador fora de série, sim. E tem segurado, levado o Brasil nas costas, numa geração medíocre, mediano-medíocre, onde ele é o único fora de série. E esse futebol moderno, Gaúcho, será que tem atrapalhado aí também a seleção brasileira? O que é o futebol moderno? Tem jogador que não tá treinando muito, né? É o futebol Nutella? Ô Magno, futebol moderno, jogador que não tá treinando muito? No passado nós tínhamos jogadores que não treinavam, eles já sabiam o que faziam em campo. E levavam a seleção pra final, não tô falando em campeão, tô falando em chegada, chegar numa final, seja do que for. Tinha jogadores que não iam treinar, como tinha jogadores também que o treino acabava e eles ficavam lá treinando. Quanto tempo faz que um jogador brasileiro não faz gol de falta numa seleção brasileira? Quanto tempo faz que nós não temos um gol de falta? Aquela no ângulo, aquela de bater no travessão e entrar, o goleiro se esticar todo, sair no jornal e a bola, quanto tempo? Então assim, e em cima do que o Cláudio falou, eu acho que depois que virou empresa alguns clubes, que quem manda é o empresário, Cláudio. Antes você escolheu o jogador, convocava o jogador pra seleção brasileira pelo momento dele, pelo momento da campanha que ele fez nos campeonatos no seu clube. E era aceito. Hoje se tu escolher um jogador que tem uma boa campanha, mas que não tem um bom empresário, ele não vai. Existe, é muito que ir e não tão levando realmente os garotos ali, que jogam aquela peladinha, como a gente via na rua. É quem diga isso aí. É isso aí, é isso aí. Então assim, tá precário. A imprensa, você falou que a imprensa ajuda. O jogador, desculpa, o jogador que é craque, o jovem que é craque, tem futebol, ele não tem vez porque ele não tem empresário. E quem tem empresário e não joga nada é titulado de muitos clubes, é isso? Assim, ele não tem um bom empresário. Todo jogador hoje tem empresário. Ele não tem empresário de nome, o empresário que ele pega o telefone... O jogador, arroz com feijão. Se tiver empresário, ele joga, é isso, senhor? Joga. E às vezes se passa como craque. E não tem ninguém olhando nas favelas também, os craques de futebol? Mas como é que chega? E vou te dizer uma coisa. Quem é que tem mais condições de ter empresário? Um menino da favela que não sabe nem o que é às vezes um empresário? Ou um menino classe média que chega assim, papai, nós estamos precisando do empresário. Ou o pai já sabe porque o pai é empresário. E o pai já aluga até um apartamento do lado do CT, né? Mas nós temos muitos meninos aqui em Friburgo que jogam bola com nós hoje na base, que eles fizeram teste e foram para a Peneira, lá no Rio de Janeiro, nos grandes clubes do Rio. Mas aí chegou o pai com o seu carro importado, com o seu filho lá no carro importado, levou direto para o treinador, o cara fica, o garoto fica e o cara que é bom, que está ali, sai. Então hoje virou muita empresa, cara. Está muito difícil. Virou um comércio. Virou um comércio, está entendendo? Não sou dessa época, eu sou meio antiquado mesmo para o futebol, na raça, na garra, no talento. E para finalizar, então, isso reflete também o Cláudio na seleção brasileira, porque aquele jovem da favela, do bairro humilde, que pegava sua bola, jogava no campinho de terra, na rua, não tem mais, não tem mais chance. É verdade. E tem outro ponto também que eu tenho que falar, é que quando você não está bem, a gente sempre entra com o salto de que nós somos o pentacampeão. E devemos entrar, sim, porque aquela amarelinha tem que ser respeitada. Eu olho a amarelinha e acho bonito, realmente. É algo que brilha. E o mundo também. Quando vê a seleção brasileira, os olhos brilham. Todo mundo gosta de assistir a seleção brasileira. Mas é preciso, às vezes, achar um pouco a bola e falar assim, nós não temos um time tão bom, nós precisamos também reforçar o nosso sistema defensivo, precisamos de bons laterais, que não temos uma safra de bons laterais, não é? Meio de campo também, fraca, enfim. Mas é engraçado. Nós temos ótimos goleiros. Alguma coisa está errada. Nós não temos bons atacantes, até alguns não temos bom meio de campo, mas goleiro está sobrando. Então, assim, tem alguma coisa errada com o futebol brasileiro? Sempre foi o contrário. Beleza, então. Assunto encerrado de seleção brasileira, mas um assunto importante, porque reflete demais, né? No futebol, até no futebol amador, de fato, reflete. Falaríamos duas horas aqui sobre isso, né? Exatamente. Até mais. Até mais. Vamos a um breve intervalo, voltaremos já, não saia daí? É rapidinho. A Tuti Frutti está de cara nova, mas continua com aquele atendimento nota 10 e produtos com preços especiais. Frutas e verduras selecionadas, açougue com carne de primeira alta qualidade, padaria com produtos diferenciados e sempre fresquinhos, adega com grande variedade de vinhos, laticínios e combinados japonês. Na lanchonete Tuti Frutti, o melhor lanche da cidade, com hambúrgueres, salgados, sucos naturais e pão na chapa. Venha para a nova Tuti Frutti. Praça Getúlio Vargas, 185 Centro, em frente à rodoviária urbana. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E pra retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Bairro de Conselheiro, em Nova Friburgo, pediu muito e agora o sonho virou realidade. A empada mix de Conselheiro já está aberta pra você saborear os salgadinhos, empadas e pães de queijo mais gostosos de toda a região. Agora ainda mais perto de você. Rua José de Queiroz, número 85, lojas 3 e 4, no bairro de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo. Mais saúde, mais beleza, mais cuidado, mais orientação, mais facilidade. Mais de 12 anos, somos assim, sempre fazendo mais. Aqui você, fique bem e saudável. Farmácia Estação Saúde. 12 anos cuidando de você. Venha conhecer a mais nova loja do Flamengo em Nova Friburgo. Nação rubro-negra. Linha feminina, infantil e adulto. Grande variedade de shorts, sungas e copos personalizados. Toda linha de camisas novas do Flamengo. Na Nação, você ainda pode tirar aquela foto com a taça da Libertadores e personalizar sua camisa com o seu nome. Venha para a nova loja Nação Rubro-Negra, no Espaço Arpe, em Nova Friburgo. No nosso atacado, você encontra uma grande variedade de doces para festas de aniversário, biscoitos, balas, suquinhos e muito mais. E com o CNPJ cadastrado, você compra mais barato para revender. Aceitamos todos os cartões. Não perca tempo. Venha para o nosso atacado. Avenida Júlio Antônio Turler. 57 WhatsApp 22 992 86 62 66. Siqueira Barbie Shopping. Venha cuidar do seu cabelo e barba com Arthur Siqueira. Cortes sofisticados. Siqueira Barbie Shopping. Rua Gustavo Lira, número 79, Olaria. Siqueira Barbie Shopping. Você mais bonito. Rafael Despachante. Atuando há mais de 20 anos como despachante documentalista. Parcelamos os débitos do seu veículo em até 12 vezes no cartão de crédito. Orçamentos via WhatsApp, sem você precisar sair de casa. Fazemos todos os tipos de transferência. Comprou o carro zero e precisa emplacar? Fazemos todo o processo de forma rápida e prática. Agendamento para renovação da sua CNH aqui, em Nova Friburgo. Licenciamento anual sem complicações. Vendeu o seu veículo e não sabe o que fazer? Fazemos a intenção de venda sem complicações e de forma rápida. Rua Benjamin Constant. 255 Duas Pedras. Rafael Despachante. Venha para o Show Rasquinho Grill e Sushi. Petiscos e espetinhos. Tudo feito na brasa. Ainda temos aquele chopp gelado de dar água na boca. Você ainda desfruta da nossa cozinha japonesa. Várias opções em um só lugar. Um ambiente familiar e muito agradável. Que tal uma picanha feita na brasa para 4 pessoas por apenas R$ 162,90? E uma churrascada completa com 5 guarnições por R$ 146,90? Para sua maior comodidade, faça seu pedido sem sair de casa. Delivery 25, 23, 97, 92. Rua Pastor Meier, 22, Paissandu. Sejam sempre muito bem-vindos à Guacerone Automóveis. Vou começar mostrando mercadoria. Olha essa. Fox Extreme 1.6 completa 25 mil km rodado. Raridade. E olha essa máquina X4 2021. Está com 22 mil km. Única dona na garantia de fábrica. Temos HR-V para você que está procurando aquele SUV médio. 2018, automática EX completíssima. Temos raridade. Civic 2000. Carro impecável. Baixa quilometragem. Carro hiper conservado para você sair num poçante que, olha, vai te atender muito bem. Aqui é um Fox. Fox Sedan 2019 automático completo com 32 mil km rodado. Temos também Corolla com 40 mil km rodado em 2019. Temos Saveiro Pepper Cabine Dupla, completíssima. Temos a nossa Triton. Você que quer um carro diesel utilitário para trabalho. Aí. Triton 2013 diesel, completíssima. Temos nossa BMW 1200 Adventure 2017 com 25 mil km rodado. E temos o nosso Civic 2020 Touring 1.5 completo. Galera, ainda temos lá. Lander 2021 com 3 mil km rodado. E temos a N-Max 2019 com 3 mil e 800 km rodado. Galera, aqui está só uma base dos nossos veículos para você que está procurando o seu poçante. Você vai comprar, trocar ou consignar o seu poçante. Quer adquirir o seu primeiro carro, vai mudar o seu carro, quer fazer aquele upgrade. A Guacerona Automóveis está aqui para te atender sempre da melhor forma. Todos os nossos carros revisados, procedência, a garantia que você já sabe e a qualidade que a Guacerona não abre mão. É isso aí. Você não precisa bater em porta errada, pensou em comprar ou trocar o seu poçante? É aqui na Guacerona Automóveis. Guacerona Automóveis, nosso compromisso é a sua satisfação. Bem. Sítio São Jorge, em Janela das Andorinhas. Local privilegiado, paisagem e momentos para ficar eternamente gravados. Espaço amplo, com piscinas adulto e infantil, sauna, churrasqueiro e quarto. Sítio São Jorge. Aqui sua diversão e descanso estão garantidos. Faça já sua reserva. 2540 1116. Sua família e amigos merecem conhecer esse paraíso. Energia limpa e sustentável. Tecnologia consolidada e retorno seguro a longo prazo. Fale com a EcoSolar. Gere sua própria energia e economize até 95% em sua conta. Projeto, fornecimento, instalação e homologação. É com a EcoSolar. Instalação e manutenção elétrica residencial e industrial. É na EcoSolar. Gostou? Então faça uma simulação conosco e confira quanto sua casa ou empresa tem a ganhar com essa inovação. EcoSolar. Somente na Academia VO2 você encontra todo o conforto e os melhores equipamentos para manter seu corpo em forma. Musculação, Muay Thai, funcional, spinning e pilates. Profissionais qualificados, além de uma estrutura confortável. Venha praticar saúde na Academia VO2. Rua Oliveira Botelho, 78 Centro. WhatsApp 22 9 99 10 47 87 VO2. Mais do que uma academia. Sua segunda casa. Daflon Imóveis e Consultoria. Especialista em venda de sítios, chácaras, fazendas e áreas industriais no interior do Rio de Janeiro. Somos mais de 150 imóveis rurais. A oportunidade de realizar seu sonho da casa de campo é agora. Entre em contato pelo 22 9 81 76 74 57. Instagram, arroba Daflon Imóveis. Daflon Imóveis e Consultoria. Sou a melhor opção em imóveis rurais. Olá, clientes e amigos da Eletrofer. Eu sou a Lia. Estou aqui na Eletrofer mais uma vez. E nesse mês de novembro, é um mês que já está calor, já está esquentando pra caramba. Nós estamos com super promoções em ventiladores. Recebemos aí uma carga pesada, mas que acaba rápido também. E convidamos você a vir adquirir o seu ventilador para esse verão. Temos ventiladores a partir de R$ 89,90. Então, corre pra cá. Além disso, claro, a gente tem sempre promoções em lâmpadas, luminárias. Temos um mega saudão de luminárias que a Eletrofer vai estar fazendo ainda esse mês. Uma super novidade é que a gente vai estar fazendo no Instagram lives para esses mega saudões de luminárias. Então, fique ligado nas nossas redes sociais para você aproveitar e adquirir a sua. E, além disso, você conta com o nosso atendimento, qualidade dos nossos produtos, convênio com estacionamento, parcelamentos. Então, a Eletrofer proporciona para você tudo para que, com conforto, você consiga adquirir tudo para a sua casa, o seu escritório, o seu local de trabalho, a sua empresa. Então, venha para a Eletrofer iluminando a sua vida. Rapaziada, carnaval chegando. Pega a visão nas regatinhas que a PL7 trouxe para vocês. Bastante opções aqui na nossa loja, rapaziada. Pega a visão nessa Lacoste aqui, listrada. Um modelinho mais top do que o outro, galera. Disponível para vocês do tamanho M ao tamanho GG. Para quem gosta de uma camisa mais lisa, tenho essa aqui também, detalhezinho da marca, uma cor só. Tenho ela na cor branca, na cor preta, azul marim. Um modelo mais top do que o outro. E para quem gosta, vou te fazer aquele kit short Mauricim da Lacoste. Tenho ele na cor preta, na cor azul marim e na cor branca, rapaziada. Aqui para vocês também, short Mauricim, modelinho em cargo, bolsinho na frente. E para vocês, menina, a PL7 preparou para vocês uma grande variedade de fantasia. Confira. Então é isso, rapaziada. O melhor carnaval é aqui na PL7. Não tem jeito, hein? Vem para a melhor, vem para as gigantes. 2024 já chegou aqui na projetada, né? Todo mundo sabe que no início do ano rola aquele aumento. E a Dalmob, a empresa que a gente representa aqui na Serra, está segurando esse aumento para o dia 1º de março. Então, todo mundo que trouxer o projeto, né? E orçar comigo e fechar e colocar o pedido na fábrica até dia 25 de fevereiro, que dá tempo de enfrentar na fábrica, né? Vai estar garantindo a tabelinha de 2023 com preço reduzido. E para melhorar mais ainda, a projetada vai estar ofertando tudo isso em 10 vezes nos cartões sem juros no preço dia à vista, tá? Então vem para a projetada, confira o nosso novo showroom e aproveita essa oportunidade de comprar com preço reduzido de 2023 sem aumento. Tem que conferir! Aqui na projetada Imóveis, seus sonhos não têm medido. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o Mercado Erínger. Uma estrutura completa para melhor atender. Oferece açougue com carnes em geral, carnes maturadas, tudo para seu churrasco com variedade e qualidade. Sessão de hortifruti com frutas, verduras e legumes fresquinhos. E todos os dias uma oferta especial para você e sua família. Rua Pacheco do Almo, 180 Prado. Mercado Erínger. Mais economia no seu lar. Carinho, companheirismo e fidelidade. Estas incríveis criaturas nos fazem felizes, nos enchendo de amor. A Neopet Shop sabe bem disso e da importância de cada um deles em sua vida. Por isso, há 40 anos está com você. Levando o melhor em alimentos, medicamentos, higiene e, claro, aqueles mimos que o seu pet adora. Neon Pet Shop, bichinhos saudáveis, famílias felizes. Invicta Veículos, a loja com as melhores marcas e modelos para você escolher. Preços, prazos e taxas especiais. Oferecemos seminovos revisados com garantia e procedência. Atendimento personalizado. Aproveite e adquira seu carro com a credibilidade que só Invicta Veículos tem. Avenida Júlio Antônio Turler, 281 Olaria. WhatsApp 99771-4937. Acompanhe também as novidades nas redes sociais. Invicta Veículos, a sua loja em Olaria. Centro Educacional Ponto de Partida. Garanta a educação do seu filho em um lugar de qualidade. Um espaço envolvente, confortável e moderno. Preparado para desenvolver as habilidades cognitivas e emocionais. Do maternal ao quinto ano. Integral ou parcial. Um novo conceito de educar com qualidade. Rua Luiz Berbate, 24 Olaria. Centro Educacional Ponto de Partida. Educando para uma infância de valor. Matrículas abertas. Muito bem, de volta do intervalo. O telespectador ligou para a Arena do Esporte, para a Nova TV. Acharam a fantasia do gaúcho. É verdade, acharam a fantasia. Temos imagens da fantasia? Que bom, que bom, que bom. Temos imagens? Eu quero ver essa fantasia. Essa fantasia que vai participar do concurso na terça-feira de carnaval. Eu quero ver se é a minha fantasia mesmo, né, Magno? Pode ser de outra pessoa. É, 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 dizer que é minha. Então colocando no nome dele. A época de carnaval ninguém sabe mais, né? Depois de umas, o pessoal troca a fantasia e não sei não. Não, sei não. Não, sei não. Não, não sei não. Não, é isso mesmo. Ou o bailarinho. Vermelhinha. Pedi para o telespectador vir aí, depois trazer a fantasia. Rapaz, essa fantasia tem lingerie também. Nossa, estranha. Não, não. Vai ter organza. Está muito estranha essa fantasia, acho que não é a minha não. Rapaz, cadê a fantasia? Ô, Cláudio, a gente sabe que o jogador, né, o time de futebol precisa de incentivo. Tem que sempre incentivar. Mas tem uma galera fora do Brasil que está incentivando os jogadores de forma diferente, Gaúcho. Será que lá onde se morava, lá em Pelotas, era assim? Futebol Gaúcho? Que isso. Olha só. Olha que lance. Está ali o jogador, vai bater o lateral. Olha só. Tomou, rapaz. Olha, ele não gostou muito não. Tomou uma conectada. O jogador foi conectado. Eu acho que o, que o, olha só. Que isso. Típico de adolescente travesso, né? Coisa típica de adolescente. O jogador ficou chateado, Gaúcho. Ficou chateado. Mas foi um recado do jogador, do torcedor ali, dizendo assim, se liga no jogo. Se liga no jogo. Ô, Gaúcho, na época você jogava futebol, era assim? Ô, rapaz, eu nunca me disse, não. Eu não posso falar, né? Já tomou uma dedada? Não, não, não. Não tomei. Está doido, rapaz? Olha só. Eu vou te falar. Olha, mas estava sendo polêmica ali. Pelo jeito, eles estavam gritando. Esse jogador não é brasileiro, não. Coitado do meu norte, ia levar numa piva do lado do ouvido. É verdade. Sei lá, tem jogador que gosta também, né? Não, rapaz, não. Tem jogador que gosta desse incentivo também, né? É, mas é que esse incentivo é meio estranho mesmo, né? Rapaz. Então, responde a minha pergunta. Você, quando era jogador de futebol, lá em Pelotas, na sua terra. Não, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Não troca. Não bota, não, né? Quando você estava desanimado. Nada contra Pelotas. Não, não, mas o centroavante, o atacante, costumava levar tudo do próprio zagueiro, tá? Não é o quê? Mas nós já vimos muita coisa no futebol, né? Muita coisa, muita coisa. Tá, né? Para irritar. Chegar junto, puxar o short. O Edmundo? Quase o cara ficar nu em campo, porque o cara lá na área puxou o short. Já aconteceu alguém tirar seu short? Você jogou futebol? Não, jogando futebol para tirar a atenção, já puxaram o short. Perder a atenção e perder a jogada. Isso era o futebol moderno, né? Era puxando o short, era beliscão, era mordida, era tudo, valia tudo. Não era o futebol pro dela. Pisando no calcanhar. É muita coisa. Dá um incentivo ali na hora do cara, o cara meter a mão na cara e ser expulso. Então, mas na pré-eleição do Mechário. Você, como você incentiva o jogador? É assim também? É negativo. Não é assim não, né? Não é assim não. É diferente? Não, não. Como é que você faz? Mas qual foi o incentivo dentro do vestiário ou fora? Pode ser mais inusitado que você viu no futebol já. Você lembra aí? Mais inusitado? O mais inusitado é esse que eu tô vendo agora lá. Esse que é o mais inusitado, rapaz. E o pior que o Gaúcho quando jogava futebol. E a calma do jogador, ó. Vamos deixar pra outra hora. Eu tô trabalhando. E o pior que o Gaúcho quando jogava futebol era a camisa 5, né Gaúcho? E os adolescentes ali? São travessos, né? Olha só. Três adolescentes. Deu lateral, tranquilidade. Olha só. Eu acho que esse jogador já tava sendo contestado. Olha o senhorzinho, ó. Olha o senhorzinho também, ó. O senhorzinho, ó. O senhorzinho tá incentivando. O senhorzinho tá incentivando. Mostra aí, Patrick. O senhorzinho já com o dedinho assim, ó. Agora tem um negócio ali. Essa conversa dele com o menino aí. Sabe que ele não pediu o número do celular dele? Pô, passa teu número pra mim. Pois é. Não, e olha o menino morrendo de rir. Coisa de moleque mesmo, né? Coisa de moleque. Coisa de moleque. Criança, quem já não fez uma travessura dessa? Que desagradável. Que desagradável. Eu já não fiz uma travessura dessa. Você quando jogava futebol, fala pra mim. Tava lá dentro. Não. Eu não tinha incentivo, não. Olha o goleiro. É, você realmente só segurava a bola. E pior. Pior ainda. Que desagradável. Que desagradável. Malgaúcho, então esse incentivo... Sem incentivo. Esse incentivo aí, vestiário, não existe. Não, tá fora. Não tem lá no time que você comanda. Lá no alto não tem isso, não. Não, fora disso, pá. Às vezes você vê aquele jogador meio parado. Se liga, se liga na partida, né, poxa. Olha aqui. Gaúcho. Gaúcho, eu do vestiário. Olha, mostra aqui, Patrick. Ó. É ouro. É ouro. É isso. Fecha aqui, ó. É ouro. Não existe isso, não, rapaz. Não existe isso, não, rapaz. Parada de homens, eu já não existe isso, não, rapaz. Tá tudo. Tá certo, vamos mudar de assunto. Que desagradável. O Gaúcho, Gaúcho, para com isso, Gaúcho. Que doideira, né? Que doideira, que desagradável. Cada coisa. Poxa, Jesus. Gaúcho, depois você conta aquela história que você contou em off. Que desagradável. Lembra aquela história? São muitas histórias, né? Depois você é muito. Mas isso aí não pode ser contado só no programa. Tem que ser parcelado, igual o minissérie. Tem que ser igual o minissérie. Aqui na Nova TV não pode, não. Tem que fazer o minissérie em Nova TV. Ah, é complicado. Olha só, o técnico Fabiano Marques, do Friburgo Esporte, também, do Guerreirinhos, do Fluminense em Nova Friburgo, fez aniversário, Claudio Amigão. Ficou mais velho o Fabiano. Fabiano. Fabiano que é muito querido, né? Muito querido, mas está em Nova Friburgo. Os garotos, os jogadores, toda a equipe técnica, né? Tem feito aí um trabalho bonito aí no Friburgo Esporte e merece todo o nosso carinho, todo o nosso aplauso. Olha só o carinho dos jogadores. Imagens do campeonato municipal no qual o Friburgo Esporte conquistou a categoria sub-20, né? Olha só o campeonato, né? Todos os jogadores foram abraçar o Fabiano, beijá-lo. Porque acontece, é o paizão, né? Paizão, mas dentro de campo ele sabe cobrar profissionalmente, né? Então, assim, existe esse equilíbrio. Por isso que os jogadores gostam dele. Ele chama atenção e às vezes muitos ficam até chateados na hora, mas sabem que é para o crescimento do garoto. Então ele tem essa coisa muito paizão, né? Muito paizão dos garotos e profissionalmente também é muito competente. E educado também na hora de... Exato. De conversar com a arbitragem. É. Arbitragem mesmo que você seja educado, muitas vezes ela não gosta, né? E até te expulsa. Mas tem árbitros que conseguem ver, né? Conseguem dialogar com o técnico e... Mas o... Fabiano. Ele, sim. Ele, Fabiano, é super educado, né? Sempre educado. Mesmo naqueles momentos mais quentes do futebol, ele tenta manter a tranquilidade e educado. Então merece aí nossos parabéns. Aí, Fabiano, recebo os meus parabéns aí, pessoal do Cláudio, mas o pessoal todo da arena do esporte aqui, te abraça aqui, né? Nesse momento tão importante. Deixamos parabéns para ele também, mano. Não, e o Gaúcho, e o técnico, né? Ele não é... Ele apenas não comanda a equipe, né? Assim, de dar bronca e tal. Jamais lidando com garotos. Tem que ser pai mesmo, né? Tem que educá-lo, tem que incentivá-lo, tem que... dar o caminho certo, apontar o caminho certo para esses meninos. E, por todo respeito, você começa a ser pai deles, né? Mais do que em casa, porque eles convivem contigo ali diariamente. Às vezes, nem tem pai mesmo, né? E no roqueano, quando eu trabalhava no roqueano, com a garotada de 15, 16, 14 anos, você tem que ter um grande talento. Você tem que ser um profissional, um pai, um amigo, entendeu? Saber chamar atenção. E são garotos que vêm de diferentes realidades. E você tem que saber compreender a realidade de cada um. É isso aí, é isso aí. Porque é, cada um tem uma família, né? Com realidades diferentes, né? Com carência diferente, entendeu? Com rebeldias diferentes, então tudo isso, cara, é muito difícil. Aí você que já é esperto, né? É muito difícil trabalhar com... Você nota alguma coisa estranha nesse atleta, você já chama no cantinho, já conversa de forma diferente. E o Fabiano é desse tipo. Com quem que ele anda, a companhia que ele anda, na escola, entendeu? É muito complicado. A gente vê a alegria, né? Não só com o Friburgo Sport, mas também com o Guerreiro de Fluminense, no qual ele faz parte, lidando com as crianças de 8, 10 anos, né, Cláudio? Que carinho que ele tem, né? Exatamente. Então, esses técnicos que fazem toda a diferença aqui no futebol, mas também na vida dos garotos. Você imagina, quando um garoto ganha um troféu, até quando não ganha, isso é muito marcante na vida dele. Aquele convívio com os amigos, convívio com o técnico. Às vezes, uma palavra que um professor... Muitas das vezes eu lembro de uma palavra, quando tinha lá 10 anos, 8 anos, uma palavra que o professor te fala, que é assertiva, você leva para a vida toda. É verdade, é verdade. E nessa fase de adolescência, o infantil, nós ensinamos eles a competir. O importante é competir. Já na nossa parte, agora adulta, já tem que chegar, tem que ganhar. É, já muda, né? Mas eles é competir, é respeitar, então eles já vêm de berço isso aí. Beleza, então, Cláudio Amigão. Eu vi que você ficou emocionado com aquele lance do início do bloco ali, do incentivo da conectada, temos imagens da conectada para encerrar esse bloco. Rapaz, vem ele de novo. É só para encerrar esse bloco, porque é uma situação, cara. Que situação, hein? Olha aquela senhora ali, está desesperada, olha. Meu Deus. E a menina, não é a mulher. Ela deu uma bronca, hein? A senhora ficou, ei, ei, falou, ei. Aí o rapazinho em cima de casaco, o Silvio, também está com o dedinho levantado. Olha só. Não é isso? Todo mundo querendo conectar o jogador. O melhor foi a cara da senhora, o melhor foi a cara da senhora. Ô, Cláudio, pode falar aqui, seja sincero, para a gente chamar o intervalo na sequência para falar do campeonato da cidade. Lá vem bomba, lá vem bomba. Você já tomou uma conectada assim? Não, não. Um incentivo desse, Cláudio? Esse incentivo? Sem incentivo moral. Sem incentivo moral, físico. Eu já recebi bronca, eu já recebi bronca, já me pegaram no braço, mas já me deram uma charada, mas isso não. Para te provocar, tirar o seu short? Não, é, não, dentro da partida. Dentro da partida. Dentro da partida. Mas depois levou um incentivo? Não, não, isso não. Não, não. Mas já me fizeram isso. Vi você dentro do vestiário, tiraram o seu short do vestiário. Não, nem fora, nem não, 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 não. Não tem essas coisas, não? Não, não existe essas coisas, não. Pode falar, Gaúcho. Não existe, não existe. Aqui não tem isso, não. Vou continuar sendo seu amigo. Tu gosta, né, Marcos? Tu gosta. O Magno gosta. Olha aqui. Mas já vi muita coisa. Não, mas tem um organizador do Luque que gosta de campeonato em Friburgo aí. É o velho da lancha. Cabeça branca. É, tem. Mas já vi muito amor. Cabelo de algodão. De vez em quando, os jogadores estão conectados ali dentro do campo, né? Cabelo de algodão. Um abraço ao velho da lancha. Um breve intervalo e ainda volta tudo sobre a terceira rodada do Campeonato da Cidade que aconteceu na terra do Caqui, Janela das Andorinhas. Cláudio Amigão, acabou o Caqui, tu vai embora. Um breve intervalo. Voltamos já. A Tuti Frutti está de cara nova, mas continua com aquele atendimento nota 10 e produtos com preços especiais. Frutas e verduras selecionadas, açougue com carne de primeira alta qualidade, padaria com produtos diferenciados e sempre fresquinhos, adega com grande variedade de vinhos, laticínios e combinados japonês. Na lanchonete Tuti Frutti, o melhor lanche da cidade, com hambúrgueres, salgados, sucos naturais e pão na chapa. Venha para a nova Tuti Frutti. Praça Getúlio Vargas, 185 Centro, em frente à rodoviária urbana. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E pra retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Bairro de Conselheiro, em Nova Friburgo, pediu muito e agora o sonho virou realidade. A empada Mix de Conselheiro já está aberta pra você saborear os salgadinhos, empadas e pães de queijo mais gostosos de toda a região. Agora ainda mais perto de você. Rua José de Queiroz, número 85, lojas 3 e 4, no bairro de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo. Mais saúde, mais beleza, mais cuidado, mais orientação, mais facilidade. Mais de 12 anos, somos assim, sempre fazendo mais. Aqui você, fique bem e saudável. Farmácia Estação Saúde, 12 anos cuidando de você. Venha conhecer a mais nova loja do Flamengo em Nova Friburgo. Nação rubro-negra. Linha feminina, infantil e adulto. Grande variedade de shorts, sungas e copos personalizados. Toda linha de camisas novas do Flamengo. Na Nação, você ainda pode tirar aquela foto com a taça da Libertadores e personalizar sua camisa com o seu nome. Venha para a nova loja Nação Rubro-Negra, no Espaço Arpe, em Nova Friburgo. No nosso atacado, você encontra uma grande variedade de doces para festas de aniversário, biscoitos, balas, suquinhos e muito mais. E com o CNPJ cadastrado, você compra mais barato para revender. Aceitamos todos os cartões. Não perca tempo. Venha para o nosso atacado. Avenida Júlio Antônio Turler, 57 WhatsApp 22992866266. Siqueira Barbie Shop. Venha cuidar do seu cabelo e barba com Arthur Siqueira. Cortes sofisticados. Siqueira Barbie Shop. Rua Gustavo Lira, número 79, Olaria. Siqueira Barbie Shop. Você mais bonito. Rafael Despachante. Atuando há mais de 20 anos como despachante documentalista. Parcelamos os débitos do seu veículo em até 12 vezes no cartão de crédito. Orçamentos via WhatsApp, sem você precisar sair de casa. Fazemos todos os tipos de transferência. Comprou o carro zero e precisa emplacar? Fazemos todo o processo de forma rápida e prática. Agendamento para renovação da sua CNH aqui em Nova Friburgo. Licenciamento anual sem complicações. Vendeu o seu veículo e não sabe o que fazer? Fazemos a intenção de venda sem complicações e de forma rápida. Rua Benjamin Constant. 255 Duas Pedras. Rafael Despachante. Venha para o Churrasquinho Grill e Sushi. Petiscos e espetinhos. Tudo feito na brasa. Ainda temos aquele chopp gelado de dar água na boca. Você ainda desfruta da nossa cozinha japonesa. Várias opções em um só lugar. Um ambiente familiar e muito agradável. Que tal uma picanha feita na brasa para 4 pessoas por apenas R$ 162,90? E uma churrascada completa com 5 guarnições por R$ 146,90? Para sua maior comodidade, faça seu pedido sem sair de casa. Delivery 2523 9792. Rua Pastor Meyer, 22 Paissandu. Sejam sempre muito bem-vindos à Guacerone Automóveis. Vou começar mostrando mercadoria. Olha essa. Fox Extreme 1.6 completa 25 mil quilômetros rodados. Raridade. E olha essa máquina X4 2021. Está com 22 mil quilômetros. Única dona na garantia de fábrica. Temos HR-V para você que está procurando aquele SUV médio. 2018 automática EX completíssima. Temos raridade Civic 2000. Carro impecável. Baixa quilometragem. Carro hiper conservado para você sair em um poçante. Que olha, vai te atender muito bem. Aqui é um Fox. Fox Sedan 2019 automático completo com 32 mil quilômetros rodados. Temos também Corolla com 40 mil quilômetros rodados em 2019. Temos Saveiro Pepper Cabine Dupla completíssima. Temos a nossa Triton. Você que quer um carro diesel utilitário para trabalho. Olha aí, Triton 2013 diesel completíssima. Temos a nossa BMW 1200 Adventure 2017 com 25 mil quilômetros rodados. E temos o nosso Civic 2020 Tour em 1.5 completa. Galera, ainda temos lá. Lander 2021 com 3 mil quilômetros rodados. E temos a N-Max 2019 com 3 mil e 800 quilômetros rodados. Galera, aqui está só uma base dos nossos veículos para você que está procurando o seu poçante. Você vai comprar, trocar ou consignar o seu poçante. Quer adquirir o seu primeiro carro, vai mudar o seu carro, quer fazer aquele upgrade. A Guacerone Automóveis está aqui para te atender sempre da melhor forma. Todos os nossos carros revisados, procedência, a garantia que você já sabe e a qualidade que a Guacerone não abre mão. É isso aí. Você não precisa bater em porta errada, pensou em comprar ou trocar o seu poçante? É aqui na Guacerone Automóveis. Guacerone Automóveis, nosso compromisso é a sua satisfação. Vem. Sítio São Jorge em Janela das Andorinhas. Local privilegiado, paisagem e momentos para ficar eternamente gravados. Espaço amplo com piscinas adulto e infantil, sauna, churrasqueira e quarto. Sítio São Jorge. Aqui sua diversão e descanso estão garantidos. Faça já sua reserva. 2540 1116. Sua família e amigos merecem conhecer esse paraíso. Energia limpa e sustentável, tecnologia consolidada e retorno seguro a longo prazo. Fale com a EcoSolar, gere sua própria energia e economize até 95% em sua conta. Projeto, fornecimento, instalação e homologação é com a EcoSolar. Instalação e manutenção elétrica residencial e industrial é na EcoSolar. Gostou? Então faça uma simulação conosco e confira quanto sua casa ou empresa tem a ganhar com essa inovação. EcoSolar. Somente na Academia VO2 você encontra todo o conforto e os melhores equipamentos para manter seu corpo em forma. Musculação, Muay Thai, funcional, spinning e pilates. Profissionais qualificados, além de uma estrutura confortável. Venha praticar saúde na Academia VO2. Rua Oliveira Botelho, 78 Centro, WhatsApp 22, 9, 9910, 4787 VO2. Mais do que uma academia, sua segunda casa. Taflon Imóveis e Consultoria. Especialista em venda de sítios, chácaras, fazendas e áreas industriais no interior do Rio de Janeiro. Somos mais de 150 imóveis rurais. A oportunidade de realizar seu sonho da casa de campo é agora. Entre em contato pelo 22 9-8176-7457. Instagram, arroba daflonimóveis. Daflon Imóveis e Consultoria. Sou a melhor opção em imóveis rurais. Olá, clientes e amigos da Eletrofair. Eu sou a Lia. Estou aqui na Eletrofair mais uma vez. E nesse mês de novembro, é um mês que já está calor, já está esquentando pra caramba. Nós estamos com super promoções em ventiladores. Recebemos aí uma carga pesada, mas que acaba rápido também. E convidamos você a vir adquirir o seu ventilador para esse verão. Temos ventiladores a partir de R$ 89,90. Então, corre pra cá. Além disso, claro, a gente tem sempre promoções em lâmpadas, luminárias. Temos um mega saudão de luminárias que a Eletrofair vai estar fazendo ainda esse mês. Uma super novidade é que a gente vai estar fazendo no Instagram lives para esses mega saudões de luminárias. Então, fique ligado nas nossas redes sociais para você aproveitar e adquirir a sua. E, além disso, você conta com o nosso atendimento, qualidade dos nossos produtos, convênio com estacionamento, parcelamentos. Então, a Eletrofair proporciona pra você tudo pra que, com conforto, você consiga adquirir tudo para a sua casa, o seu escritório, o seu local de trabalho, a sua empresa. Então, venha pra Eletrofair iluminando a sua vida. Rapaziada, carnaval chegando. Pega a visão na regatinha que a PL7 trouxe pra vocês. Bastante opções aqui na nossa loja, rapaziada. Pega a visão nessa Lacoste aqui, listrada. Um modelinho mais top do que o outro, galera. Disponível pra vocês. Do tamanho M ao tamanho GG. Pra quem gosta de uma camisa mais lisa, tenho essa aqui também, ó. Detalhezinho da marca, uma cor só. Tenho ela na cor branca, na cor preta, azul marim. Um modelo mais top do que o outro. E pra quem gosta, vou te fazer aquele kit. Short Mauricinho da Lacoste. Tenho ele na cor preta, na cor azul marim e na cor branca, rapaziada. Aqui pra vocês também, ó. Short Mauricinho. Modelinho em cargo, bolsinho na frente. E pra vocês, menina, a PL7 preparou pra vocês uma grande variedade de fantasia. Confira. Então é isso, rapaziada. O melhor carnaval é aqui na PL7. Não tem jeito, hein. Vem pra melhor, vem pras gigantes. 2024 já chegou aqui na projetária, né? Todo mundo sabe que no início do ano rola aquele aumento. E a Dalmóvel, a empresa que a gente representa aqui na Serra, está segurando esse aumento pro dia 1º de março. Então todo mundo que trouxer o projeto, né? E orçar comigo e fechar e colocar o pedido na fábrica até dia 25 de fevereiro, que dá tempo de implantar na fábrica, né? Vai estar garantindo a tabelinha de 2023 com preço reduzido. E pra melhorar mais ainda, a projetária vai estar ofertando tudo isso em 10 vezes nos cartões sem juros no preço dia à vista, tá? Então vem pra projetária, confira o nosso novo showroom e aproveita essa oportunidade de comprar aí com preço reduzido de 2023 aí sem aumento. Vem conferir! Vem conferir! Aqui na projetária Imóveis, seus sonhos não têm medida. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o Mercado Erínger. Uma estrutura completa para melhor atender. Oferece açougue com carnes em geral, carnes maturadas, tudo para seu churrasco com variedade e qualidade. Sessão de hortifruti com frutas, verduras e legumes fresquinhos. E todos os dias uma oferta especial pra você e sua família. Rua Pacheco do Almo, 180 Prado. Mercado Erínger. Mercado Erínger. Mais economia no seu lar. Carinho, companheirismo e fidelidade. Estas incríveis criaturas nos fazem felizes, nos enchendo de amor. A Neopet Shop sabe bem disso e da importância de cada um deles em sua vida. Por isso, há 40 anos está com você. Levando o melhor em alimentos, medicamentos, higiene e, claro, aqueles mimos que o seu pet adora. Neon Pet Shop. Bichinhos saudáveis, famílias felizes. Invicta Veículos, a loja com as melhores marcas e modelos para você escolher. Preços, prazos e taxas especiais. Oferecemos seminovos revisados com garantia e procedência. Atendimento personalizado. Aproveite e adquira seu carro com a credibilidade que só Invicta Veículos tem. Avenida Júlio Antônio Turler, 281 Polaria. WhatsApp 99771-4937. Acompanhe também as novidades nas redes sociais. Invicta Veículos, a sua loja em Olaria. Centro Educacional Ponto de Partida. Garanta a educação do seu filho em um lugar de qualidade. Um espaço envolvente, confortável e moderno. Preparado para desenvolver as habilidades cognitivas e emocionais. Do maternal ao quinto ano. Integral ou parcial. Um novo conceito de educar com qualidade. Rua Luiz Berbate, 24 Olaria. Centro Educacional Ponto de Partida. Educando para uma infância de valor. Matrículas abertas. Muito bem, de volta do intervalo. Agora para falar do campeonato da cidade que está pegando fogo. Aconteceu nesse final de semana, lá em Janela das Andorinhas, a terceira rodada. Foram três jogos. A gente começa falando do jogo Nilo Martins e Vale dos Piões. Foi um jogo também bastante disputado, Cláudio Amigão. Sim, sim. Vale dos Piões não estava bem na competição. O Nilo Martins até agora também não somou ponto. E acabou perdendo novamente. Sim, jogo dos desesperados. Nós fizemos aqui no último programa. Mas o Vale dos Piões venceu aí, né? No jogo equilibrado. Conseguiu aí os seus três pontos que colocou lá em cima na tabela. E o Nilo Martins. O Nilo Martins agora vai precisar de uma vitória na próxima fase. Não vem bem. Na próxima rodada, aliás. Perdão. Na próxima rodada. Quem dera que já fosse a próxima fase para o Nilo Martins. Mas ele está aí sofrendo, sofrendo. Mas está na briga. Mas tem que vencer o próximo jogo. Ficou numa situação muito difícil. E o Vale dos Piões aí conseguiu dar uma respirada e se colocar ali entre os primeiros. gols, exatamente. O gol do Nilo Martins foi marcado pelo Johnny, já do Vale dos Piões. Kelvin Heller e Vinicius Jandri. É isso? Vinicius Jandri. Foram os gols aí do Vale dos Piões gaúcho. Campeonato com seis times, é verdade. Mas o Nilo Martins até agora não somou pontos na competição. É vencer ou vencer, né? Campeonato curto é assim mesmo, né? É, campeonato curto você tem que pontuar, né? Tem que pontuar, não importa. Infelizmente, né? Está acontecendo com o time do Nilo Martins, né? Infelizmente está acontecendo isso. É um time bom, não é um time deixar a desejar, né? Alguma coisa às vezes, cara, não se encaixa. Não encaixa, é muito pouco tempo para você encaixar. Campeonato curto o time tem que encaixar rápido. Porque se não encaixar rápido fica para trás. Beleza, a gente manda um abraço aqui para o nosso amigo Cici, do Vale dos Piões. E também para o Paulo, do Nilo Martins. Vamos falar então, Gaúcho, do seu time. Unidos do Alto enfrentou o time do Jacu Amparo Rapaz. Um jogo muito disputado, porém sem gols. Sem gols, né? O que faltou para o Unidos do Alto conquistar a vitória, né? Primeiramente, mandar um abraço aí para o Felipe, que dirigiu o time, né? Que é o auxiliar técnico, que o Marcelo não pôde ir. Lá é diferente, lá é uma comissão técnica, né? É uma comissão técnica, né? Não tem um técnico específico. Não, nós três ali, nós comandamos a comissão técnica, né? Parabéns para o Felipe aí, que soube conduzir muito bem o Alto. Faltou o gol, né? Mas faltou por falta de sorte. Depois vem os lances, você vai ver que a bola não podia jogar a noite inteira, o dia todo. Mas a bola não ia entrar, filha. Ia entrar. E aí, parabéns para o Renatão também, que o Renatão fez duas ou três defesas cara a cara. Renatão é o goleiro do Alto. É, poxa, salvou, salvou. E não bastasse, né? Também, do outro lado, tem o goleiro do Daniel, do Amparo, que é, tem sido destaque em diversos campeonatos de Nova Friburgo, né? Então, esses dois times têm jogadores experientes, né? Grandes jogadores. Por exemplo, Daniel Rimen, jogando na equipe do Amparo. Daniel, que foi jogador profissional, rodou o Brasil todo, praticamente, aí. Tem o Vogran, experiente Vogran, tem também o Jonathan, né? São jogadores experientes. E, como você falou, tem o Daniel, o goleiro, e também tem o jovem, o Arthur, na equipe do Amparo. Já no Alto, você tem o Douglas Bascos, né? Tem o zagueiro João Foli também, que é experiente, o Julián, com a camisa 10 ali, e o goleiro Renato. Julián jogou muito bem, tá? Julián teve raça, garra. É um jogador com muita pegada, né, o Julián? O Julián é raça, né? Parabéns para ele. Eu quero ressaltar um minutinho, uma coisinha só rápido, que muita gente está me perguntando o que está acontecendo com o Alto. O Alto não está acontecendo nada. O Alto está aí para chegar, está aí para disputar, nós estamos aí para chegar em uma final. Estamos trabalhando para isso. O que acontece? Tivemos algum desfalto. Mas, se vê, o primeiro jogo, nós estávamos com o banco recheado. O segundo jogo, o banco recheado. Aí aconteceu um imprevisto de alguns jogadores não poderem ir. Ah, o Alto está quebrado, o Alto não é nada, o Alto é o Alto. Ele continua sendo o Alto de Olaria ao comando do técnico, do diretor, do nosso presidente Nelcinho, e com a comissão técnica e a diretoria. Que almeja entrar no campeonato, sempre entrar no campeonato para vencer o campeonato. Exatamente. Porque a torcida, às vezes, fica mal acostumada, né? Porque o Alto sempre chegava às finais das competições, conquistava os títulos. Agora deu uma pausa. É normal isso, né? É normal, qualquer time, né? Se fosse para vencer sempre todos os campeonatos... Não teria graça também, né? Porque o Alto geralmente chegava como um trator, né? Passando por cima dos adversários. É verdade, seja dita. Agora, os outros times também têm se preparado. Tem que dar mérito para o outro time. Como o time do Amparo. O Amparo tem jogadores experientes, tem um ótimo goleiro, tem uma equipe técnica já que trabalha há muito tempo junto. O ex-jogador Leno, né? Exatamente. Está comandando a equipe agora também. Então, tem tudo isso, né? Você acaba também os outros times se reforçando também. Com certeza. A torcida fica mal acostumada em ver o Alto ganhar, 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 títulos. É o torcedor, né? Mas nós entendemos que o Alto, ele reformulou algumas peças, vou retornar para o Alto. Tem dado oportunidade também para a molecada. Temos dado oportunidade para a molecada, que chegou. Você não renova, né? Nós vimos aí o... Eu acho que tem que renovar mesmo, né? O Arthur ali no Amparo. Muito legal porque já ganhou o campeonato. Está ali numa sequência. Nós vimos aí o Friburgo Sporting na Copa SAF levar o time ali na Copa Prata. Isso para mim, eu falei que foi um prêmio porque você traz renovação. A gente precisa de renovação no futebol amador de Friburgo também. Então, isso que você está falando aí, está numa renovação. Não dá para jogar com aqueles jogadores o Alto. Não dá para ter um contrato vitalício com aqueles jogadores. A vida toda é um contrato pelo menos no Amador ali de amizade. É normal quem está no Alto. Daqui a pouco joga no São Pedro, no Estrela, no Corpo Dantes. E vai mudando, vai girando. Esse rodízio é legal também. E não menosprezando outros times, com todo o respeito, mas o Diolaria, o Magno, ele tem uma comissão técnica de três pessoas, né? Que eu já falei, o Marcelo, o Felipe e eu. É o que comanda o time ali. O que comanda ali nas quatro linhas, certo? Temos aí o Nelsinho, né? Que é o presidente. Que é o presidente, que faz de tudo pelo alto. Que realmente... E temos uma diretoria de mais ou menos uns 15, de 12 a 15 diretores que também ajudam, chegam junto, faz acontecer no alto. Então o alto é um time estruturado, cara. Aqui dentro de Nova Friburgo o alto é um time estruturado. Todo mundo quer vencer o alto, né? Todo mundo quer vencer. O time que entra, ele não entra para perder, entendeu? Ele não entra para perder. Ele entra para encarar o alto. E é um time que está num bairro, numa localidade de muita população, né? Com uma fartura de jogadores, de garotos participando, jogando futebol, né? Isso também ajuda muito o alto, né? Com certeza. Então era isso aí mesmo, Magno. Esqueceram para o pessoal esquecer. Não está acontecendo nada no alto. O alto está vivo, está aí e vamos lutar para chegar. Beleza, então. Faltou o gol, né? Faltou o gol para o Amparo e para o alto. Faltou. Mas não faltou emoção, porque teve bola na trave, né? Duas bolas na trave do alto, teve ataque do outro lado, contra-ataque. Foi bom, foi bom. Jogo muito pegado, realmente. Nós vimos a ascensão do Amparo, nós vimos um alto ali que permanece. É isso, foi um empate. Praticamente, a gente está sendo, né? O jogo entre esses dois equipes, um clássico, virou um clássico. E é, de ponto a ponto, né? De ponto a ponto, nós chegamos. Vamos lá. É isso aí. Beleza. Vamos falar, então, do JDA, o time da casa, né? O time do Jampi, enfrentou o time do Somália, o Corrego Dantas. O Corrego Dantas também vem crescendo demais no futebol friburguense, né? Foi um jogo que parecia que seria muito disputado nos primeiros minutos, Claudio Amigão. Mas o JDA venceu por 4x1 a equipe do Corrego Dantas. Vamos acompanhar agora os lances. Vocês vão comentando, né? Sim, sim, sim. Vamos lá, Patrick. Mas grande defesa. Fazendo já grande defesa, o goleiro jefinho do Corrego Dantas. O JDA está jogando em casa, né? Começou a sufocar a equipe do Corrego Dantas. Esse é um lance polêmico, né? Um lance que a bola bate na mão do jogador. Dentro da área, tá? Júlio, o goleirão foi lá reclamar com bandeirinha. Aí o Adriano pariu o arco. Vamos ver daqui a pouco novamente, né? É o lance. Em cima da linha. Aí está o Miguel por ali também. Reclamação. Vamos ver aqui. Esse é o lance que a bola bate na mão do zagueiro do Corrego Dantas. Os jogadores de JDA pedindo pênalti, caldo de amigão. Bom, pênalti ou não? O árbitro não marcou pênalti. Olha, revendo. Para a gente fica mais fácil revendo. Mas assim, do ângulo que você está, às vezes se torna difícil. Mas para mim foi pênalti. O que me chamou a atenção é que o árbitro também não estava tão em cima do lance. Então teve uma dificuldade ali. Mas ele marcou o pênalti de forma correta, olha. Não, marcou falta, claro. Ele não marcou o pênalti. Marcou a falta. Não deu dentro da área. Deu fora da área. Bom, para mim seria pênalti. Desculpa. É um lance realmente muito difícil, mas tem que marcar, né, Garruxo? É, tem que marcar, né. O árbitro adeno estava mal posicionado? Será que é isso? A falta ali, a polêmica é por causa da falta de posicionamento da arbitragem, cara. Nós estávamos vendo de frente. Ele estava vendo na parte anterior de costas, entendeu? O pessoal ali, olha. Pode ver que quando ele corre, ele já está lá para trás. E na opinião de vocês, foi pênalti, foi falta? Na minha opinião foi pênalti, né? Na minha opinião foi pênalti. Foi pênalti. A marca da Cal ali, tu pode ver que o cara ainda ele pisa. Marcou a falta. É, ele marcou a falta fora da área. Mas é pênalti. É o que eu estava dizendo, né? Esse já é o gol do JDA, né? Abrindo o placar ali. O Luan de cabeça, né? O goleirão ficou chocando debaixo da trave, né? A bola no segundo palco. Realmente tinha dois jogadores em cima ali do... Realmente uma falha de marcação horrível. O goleirão também não saiu. Não saiu, ali era para o Jafim ter saído, né? Fácil, né? Só colocou para dentro. Olha só, cruzamento bem feito. Ele ficou olhando para a bola, a trajetória da bola. Mas também é muito perto, né? É que ele confiou no zagueiro, né? Nos dois, na zaga que estava, ele confiou. Pois é, você tem que fazer a sua parte. O zagueiro, o goleiro não pode confiar na sua... Ele tem que ter confiança, mas não pode confiar na bola. Essa bola parece que bateu na trave, né? Aí o lance do formiguinha com o João. Formiguinha do alto. Que é capitão, aliás, formiguinha do JDA. Porque joga também no time do alto de Olaria, né? Em outras competições. Sim, sim. Uma confusão ali junto com o João do Corrego Dantas. Situação complicada. O jogo, apesar do JDA, está melhor. Essa birrinha ali é de outro campeonato. Antiga, né? É, antiga. Aí o jogador entra em campo... E já viu uma... Aí na primeira jogada que tem, alguma situação que ela descontar em cima, né? Não pode. E o formiguinha tem bola. Quando começa a fazer isso aí, não dá certo. Pois é. Ele tem que ser... Ele tem que mirar numa coisa. Jogar a bola. Eu acho que está muito... Muito altivo no jogo. Muito nervoso. Né? Tem que... E ele sabe fazer isso, tá? Já ganhou como melhor jogador em diversos campeonatos. Mas se estiver partindo sempre para essa. De peitar outro jogador. Peitar juiz. Aí vai perder o foco. E aí vai passar a ser outra coisa. Você vai me perguntar se o jogador foi expulso? O formigo e o João? Não. Apenas o amarelo. Eu não vou falar assim dos jogadores que, né? Eu seria contestado em falar porque, né? Sou da diretoria do alto, da comissão técnica. Mas cabe a arbitragem. Que já todo mundo sabe que um jogador tem birra com o outro. Chama os dois antes do jogo. Vem cá os dois. Ó, se acontecer isso, 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 é rua, tá? Já vou falar. Chama o técnico. Ó, se acontecer isso, 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 é rua. Eu estou aqui. Vocês vão jogar a bola de vocês e pronto. Não sei se é isso que aconteceu. Isso é falta de autoridade nesse caso ali? É falta de autoridade do árbitro? É uma desplicência da arbitragem, né? É uma desplicência. Que eu não sei se a arbitragem já entra pensando em ir embora pra casa. Acabar logo o jogo. Que ele não toma essa atitude. Que ele tem tempo, Cláudio. Ele tem tempo. Ele chega primeiro que os jogadores veem. Mais um gol aí, Gaúcho. Olha, mais um gol aí do JDA, o gol do Matheus. O Corrego Dantas, na realidade, não fez uma boa partida, né? E ali nós... Pelo time que tem, né? É, e vendo... Tem o Marcelo experiente, tem o Lenilson. Pois é, vários jogadores. Tem vários jogadores ali experientes. Olha só. O Breno aí, ó. O Breno não conseguiu acompanhar. Ó, tá vendo? O Breno também, que é um garoto ágil, né? Um bom lateral. O JDA sem jogadores leves. Pois é. Tinha bastante habilidade. Tinha bastante jogadores. É bem entrosado. Não é fácil jogar contra o JDA. Não é fácil. Não é fácil. Olha só. A questão é... Eu já sou... Eu já falo o contrário na visão. O JDA não deixou o Corrego Dantas jogar. Do que eles não entraram e não jogaram. O Corrego Dantas até tentou. Por alguns minutos ele jogou. Mas daí encaixou a marcação. Aí o gol do Luíde. Não deixou jogar. O JDA... Aí o gol do Luíde. O Gaúcho, desculpa te cortar. Só para o telespectador entender. Você fica... Um bate-rebate. A defesa do Corrego Dantas deu bobeira ali. Um bate-rebate danado. O zagueirão Miguel cortou contra o Pratrimônio. E o goleiro Jafinho fez a defesa do Luíde. Então eu digo uma coisa para você, Gaúcho. Além do JDA ser um grande time, realmente jogar muito bem. O time do Corrego Dantas não estava tão atencioso nas jogadas. Não, eu vou te cortar para te pedir atenção nesse lance aí. Esse lance. Olha só. O jogador do Corrego Dantas sofreu a falta. E mais um gol do JDA. Para você foi falta ou não? Não, não chegou a ser falta. Você acha que não foi falta? O problema é que o jogador ali, ele caiu e agarrou a bola ali. Daniel. Daniel. Falta ou não, Gaúcho? É, olhando de novo aqui. Veja bem, veja bem. Independente de ser falta ou não, o jogador não pode segurar a bola. Ele não pode agarrar a bola. E outra coisa, o pior erro dele. Ele levantou e deixou a bola nos pés do adversário. Olha só o que ele faz. Olha lá, olha o que ele faz. Muito incentivo. Foi infantilidade essa atitude. Já que agarrou a bola, já que agarrou a bola, fica com a bola na mão. Segura a bola ou joga a bola ao contrário. Pegou a zaga do Corrego Dantas, já prevenida. Exatamente. A zaga ficava muito desatenciosa. Que nem tudo, Claudio, cai nas costas da arbitragem. Às vezes o jogador também faz as suas falhas e reflete na arbitragem. A questão é, falta ou não... O Odeirei ter segurado a bola ali, ter esperado mais um tempo, largou a bola para poder botar a mão na cabeça. Se é falta ou não, foi a interpretação da arbitragem. O Odeirei marcou a mão do Daniel. Exatamente. O jogador do JDA bateu rapidamente. Sim, mas ele pegou. Mas aí foi o jogador que jogou a bola para frente nos pés do jogador do JDA. Coloca de mão. Olha só o Daniel. Olha o que ele faz. Infelizmente o Daniel, ele não teve uma malandragem no futebol, entendeu? Ele não teve uma malandragem. Olha lá, ali tudo bem. Tá, que fosse falta. Pode ser falta, é. Não se agarra a bola, não segura a bola com a mão. Mas aí foi falta. Tá, segurou. Aí o Odeirei reverteu. O que eu pediria para o meu jogador fazer? Pega a bola e já joga lá para o outro lado. Olha só o que aconteceu. Joga na direção contrária. Já vinha meio desequilibrado, né? O Odeirei para o Corrego Dantas, certo? Vamos dizer que foi falta. O Daniel caiu, segurou a bola. Estou esperando a falta a favor do time dele. O Odeirei não deu. O Odeirei não deu. Ele soltou a bola, botou a mão na cabeça. O jogador do feijão ali do JDA pegou a bola. Isso. Cobraram rapidamente. Pegou a defesa do Corrego Dantas desarrumada. Isso acontece até no profissional, cara. No mínimo, nesse jogo, a equipe do Corrego Dantas estava desatenta. Porque não conseguiu anular as principais jogadas do JDA, que joga bem em janelas adorinhas. Porque se sente em casa lá. É um time entrosado. É muito difícil um time rápido. De jogadores fortes, não é fácil jogar contra o JDA. Sabe o que acontece, Claudio? Quando tem uma falta, uma situação dessa, o time foca na arbitragem. Exatamente. No arbitragem. Ele não foca no fundo. Cada um marca um. Vamos ver o que não. Ele foca lá em reclamar. Ir para cima do árbitro. E questionar o árbitro. Aí acontece isso. Pega todo mundo. Foi exatamente o que aconteceu. Todo mundo focou no árbitro. Focou no árbitro. Ele peitar o árbitro. E o árbitro resolveu. Bate logo. Bateu. Na cara do gol, fez o gol. O problema é lá. Vamos recompor a marcação. Até ele... Define uma competição, né? Está entendendo? Um tipo de explicência. Porque, poxa, sabe o que é que aparenta, assim? Não menosprezante. Mas ele é jovem ainda, vai aprender, né? Aparenta uma pelada. É um jogo amistoso. Exatamente. Que não tem arbitragem. Ele tem um árbitro apitando. Exato. Entendeu? Não tem que dizer, é minha, é minha. Parou, parou. Não. O árbitro apitou, mano. Deixa resolver aquela situação. Dois ou três que estão no problema. Mas o time tem que focar no jogo. Não é um árbitro. E nessa jogada, não pode dar bobeira com o time do JDA. E nessas duas jogadas, nesses dois gols, você vê a qualidade do time e a rapidez deles. Pega na arrancada, na arrancada, e você não consegue alcançar. E o Leilson, que é um jogador experiente também no Corrego Dantos, também não fez uma boa partida, né? Tentou passar pela marcação ali do JDA, mas não conseguiu, né? Mas é o que eu acabei de falar. E a zaga também no Corrego Dantos não estava muito bem, não. É isso aí, mas é o que eu acabei de falar. O JDA não deixou o Corrego Dantos jogar. Eles encaixaram a marcação e não deixaram jogar. Eles se sentem muito, e eles são mais fortes ainda em Janelas Andorinhas. Eles se sentem em casa, né? E aí tem esse lance aí. Esse lance também é polêmico. Olha aí. Vai ter o chute de fora da área, do Daniel. O goleiro baiano vai fazer boa defesa, que é um chute muito forte. E na sequência tem um pênalti em cima do Breno. Foi pênalti, Cláudio, amigão? Esse lance aí, né? É. O goleiro defendeu, deu rebote na sequência. O Breno cai ali. Foi pênalti. Foi pênalti, sim. Pegou na perna do jogador, sim. Mais uma vez para vocês aí, ó. Ele tentou ir à bola, mas não conseguiu pegar a bola. E pegou, ó. Deslocou o gol do jogador, foi pênalti, sim. Pegou na perna do jogador. E eu acredito que o árbitro estava em uma boa posição ali, né? O Bandeira também, né? O Bandeirinho também. Inclusive, está acontecendo muito o lance, assim. O Lenilson bateu quase perto. É, o Baiano pulou bem. Não estava bem o jogo, bateu mal também. Olha só, bateu mal. Bateu mal, hein? O goleirão, ó. Quase que pega, ó. Bateu quase no meio do gol e muito fraco. O Bandeira, ele tem o direito de falar o que está acontecendo. É mais um árbitro ele ali. Só que tem Bandeiras que se calam, não falam. É assistente. Entendeu? Olha esse lance aí. Cruzamento do Lenilson. Esse, então, eu acho que foi pênalti mesmo. Foi pênalti do Lenilson? Eu acho. O árbitro não matou. Foi pênalti. Nem o Bandeira. Foi pênalti. Claramente, olha só, ele tenta pegar a bola, mas acaba pegando a perna do jogador. O lance é rápido, é verdade. Mas tem que ficar atento o Bandeira também e o árbitro. O lance é rápido, tem que ficar atento, poxa. Olha lá. É pênalti. Mas ele daria, teria peito te dar dois pênaltis seguidos? Essa é que é a pergunta. E aí, o JDA jogando em casa. O certo é dar o que é. É aplicar. Tem que apitar o que é, né? Entendeu? Tem que apitar o que é. De pronto e acabou, né? Mas aí vira um jogo polêmico, vira um jogo problemático, né? Por falha. O ser humano falha. Tudo bem, mas assim, uma falha atrás da outra ali, não marcar, fica complicado, né? E também não adianta também a arbitragem ficar chateado com a gente aqui também, não. Temos imagens, estamos olhando as imagens, analisando, não é isso? Isso aí. Eles fazem parte do espetáculo. Eu sei que na hora lá é difícil, não é fácil o cara apitar. Não, pra eles é muito difícil. Não serve pra mim apitar. E assim, eu falo por mim, que nós estamos conversando, não está também metendo malha, eu falo hábito nenhum. Mas é bacana também pegar essas imagens, a arbitragem, analisar também, né? Esse lance é um lance complicado, poderia estar aqui e tal. É um bate-papo entre eles ali. O futebol é espetáculo e eles e os juízes e os árbitros fazem parte desse espetáculo. Mas vamos falar também aqui, a gente está falando questão do erro da arbitragem, mas também tem muitos jogadores também que ficam enchendo o saco do árbitragem o tempo todo. O cara apita um lance e o cara reclama. Apita outro lance e reclama. E que leva o árbitro também a errar. Exatamente. Essa reclamação toda. O jogo da bola não rola, Gabo, né? Deixa um aspecto de nervosismo, uma carga pra arbitragem, né? Você vê naquele último lance ali... É, no jogo do alto e amparo também teve alguns lances assim, né? Teve, teve. Tanto jogador do alto, ia pra cima do árbitro e do amparo também. Pô, Magno, a reclamação sempre vai ter, não vai ter jeito. A reclamação sempre vai ter. É, porque o futebol não é pra mudo, né? Sempre vai ter. Porque ainda mais o nosso futebol, né? É muito falado, né? Poxa, e pegado. E pegado, né? E foi um jogo de muitos lances polêmicos. Agora eu vou falar uma coisa ali. O jogador quando recebeu o pênalti ali, né? Que seria o segundo pênalti ali a favor do Corrego Dantas. Ele meio que nem marzou, né? Nem marzou aquelas sequências, cambalhotas sequenciais. O juiz viu aquilo, pode ter ficado, ei, ei, você nem marzou. Podia ser o David, né? O David também. Foi daquela sequência de cambalhotas contra a trase. Entendeu? Às vezes o cara não tá muito bem na partida, o jogo tá ruim pra ele. Aí o cara tenta forçar a pênalti ali. Vamos acompanhar aqui agora na tela a classificação da competição. Tem time liderando aí, ó. Tem time em primeiro lugar aí, ó, com sete pontos. É isso, é um paro, é o time do Jacu, com sete pontos. Em segundo tem o JDA com seis. Em terceiro o time do Gaúcho, unidos do alto, com cinco pontos. Em quarto, vale dois peões, rapaz. Deixou o Corrego Dantas pra trás. Corrego Dantas com dois pontos e o Guilherme Martins não pontuou na competição. Na semana que vem teremos uma rodada espetacular, uma rodada decisiva no estádio Eduardo Guilherme, estádio do Friburguense. Vamos acompanhar aqui na tela. Olha só, quarta rodada, dia 25 do 2, nove da manhã, unidos do alto contra vale dois peões. Onze horas, Corrego Dantas do Somália, tem que vencer em Somália, contra o Nilo Martins. E treze horas, JDA e Amparo. Competição embolada ainda, né, Nilo Martins precisando vencer. Corrego Dantas também não pode dar bobeira, Cláudio Amigão. Então, essa rodada do Friburguense vai decidir muita coisa, né? Que é a penúltima rodada. Essa rodada vai mudar muito a tabela, né? Eu quero, Deus de já, convocar a torcida do alto aí que nós vamos jogar em casa. É, vale lembrar que a entrada é um quilo de alimento não perecível. É isso aí, um quilo de alimento não perecível, né? E a torcida do alto, como sempre, fazendo sua presença no Friburguense que nós vamos... E tem que vencer. Vamos saber, nós temos que vencer. Vencer ou vencer. Vai ter grande torcida, né? Vai jogar em casa, como você disse. Vai jogar em casa. Então, alto de holaria, atenção alto de holaria, vamos descer, hein? Vamos descer, vamos sacudir o dinheiro que bancada. Sacudir o dinheiro. E levar um quilo de alimento. E levar um quilo de alimento não perecível. É, senão não vai entrar não, né? Beleza, a gente aproveita aqui para mandar um abraço. Também fiquei feliz da vida, né? Porque o seu Hélio, né? O Hélio Fonseca, de Janela das Andorinhas, né? Ele está se recuperando aí de uma operação, né? Vai tirar os pontos, Cláudio, hoje. Que bom. Ele deu uma paradinha para assistir um pouquinho do jogo do JDA, o Hélio. E todos nós ficamos felizes, né? Com a presença dele. Ele é uma presença, ele é uma presença, assim, que suaviza o lugar, o futebol. Porque todo mundo espera o Hélio bem lá. Porque ele sempre realmente deu muita força ao futebol. É o prefeito de Janela das Andorinhas, não é isso? Exatamente, exatamente. É como se você sentisse com a figura dele, comparando, amparado. Amparado lá na Janela das Andorinhas. E você chega em Janela das Andorinhas, não vê o Hélio, é a mesma coisa você ir Roma, não vê o papo. É verdade. É porque a gente já costuma ver a pessoa sempre ali, né? A gente está comparando aqui, mas a gente costuma. Eu vou na Janela das Andorinhas, vou lá no cantinho do peixe. Bom, estou fazendo um jabá aí. Pode fazer um jabá, hein? Pode fazer. Vou no cantinho do peixe, vou falar assim, vou lá no seu Hélio. Tem um melzinho que vende lá também, bom. Tem um mercado. Falei como é que ele está, ele fala, como é que você está? Ah, e te pergunto sempre como você está. E a gente bate, né? Bate um papo, é tão gostoso, né? Você está na roça, bateu um papo, gostoso. Beleza. Ô, Magno, deixa eu só mandar um beijinho para minhas filhas, que elas me cobram, que elas assistem o programa. Pode mandar. Entendeu? Para a Jéssica e a Josiane. Papai ama vocês. Um abraço, um beijo. Estamos aí, ó. Firme, vai torcendo por nós. Obrigado, Magno. Esse é o gaúcho, gaúcho de Porto Alegre. Dizem que é de Pelotas. Vamos ver. Vamos investigar. E a gente encerra mais uma edição do Arena do Esporte, Cláudio Amigão, com aquele incentivo, tá? Para você começar a semana bem, Cláudio. Com aquele incentivo. Hã? Aquela ligação. Aquele incentivo. Rapaz, que é isso? É para começar a semana bem. É tanto incentivo, acabou que aqui é o incentivo. E do carnaval e tudo. Que isso, que desagradável, Cláudio. Mas dizem que o ano começa agora, né? É, o ano começa agora. O ano começa agora. É, o ano começou para ele, começou, né? Já começou. Ficamos, então, ligados em tudo que há de melhor no esporte, né? Que isso, né? Nesses lances, assim, inusitados, né? E do futebol. E aí, o ano começa com muito futebol aí. Vamos se divertir muito, jogar, competir. Com muita adenada, Cláudio. É, não, nem precisa disso. É disso. Vamos ver muito futebol, pô. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos trazer mais lances inusitados aqui para o programa, não é? Tem muito lance inusitado. O nosso produtor está se esmerando. Chutou o balde, o nosso produtor Patrick Carella. Chutou todos os baldes. Chutou distância, pegou um bico, chutou longe. Com tudo, né? Só ele consegue achar uma coisa dessas, galera. Pois é. Ele vai trazer mais lances inusitados aí para a gente. Onde que ele conseguiu, hein? Comigo que tu faz. Ele está focado. Essas pesquisas aqui. Ele está focado. Internacional, cara. É direto do exterior para o Brasil, né? Gente, olha só. Nem a Globo passou um lance desse aí. Gente, olha só. Para encerrar o tempo estourado, Patrick estourou. É porque o papo está bom. A melhor empada está em Conselheiro Paulino. Empada não, vários salgados também. Empada mix, né? Empada mix, salgados. Empadas, vários sabores, mais de 10 sabores, não é? Sim. Então, assim, um atendimento espetacular. Um atendimento, assim, familiar, não é? Com muita variedade. Então, convidamos vocês para chegar à loja de Conselheiro Paulino. Vocês vão ser muito bem atendidos com produtos de altíssima qualidade. Pediu, chegou. Ah, e mais uma novidade. Nós já estamos atendendo ali pelo Zap. Toda a região ali, Conselheiro Paulino. Mas agora, oficialmente, ali, você vai entrar no site lá em Empada Mix. E você vai escolher ali a aba Centro. E você vai escolher a aba Conselheiro Paulino. E você vai ser atendido rapidamente pelo site Empada Mix. Não é? Você entra lá e escolhe a aba Conselheiro Paulino. Que você vai ser atendido rapidamente. Maravilha, hein? Tá certo. Esse foi o Arena do Esporte. Um grande abraço. E até a próxima. Arena do Esporte. O melhor do esporte sempre está aqui. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri